Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, aqui está como supplier, mas é a mesma coisa de provider, são os fornecedores, então se você quiser deixar lá o nome do mesmo campo aqui como fornecedor, tranquilo, como provider, da forma que você preferir. Ainda ele não está dando associação direto a esse nome aqui, depois eu vou falar quando realmente tiver que ser exatamente o nome que está aqui, mas aqui pode ser qualquer coisa, é só para dar referência ao campo que vai receber o fornecedor, para que fique bem claro aí. Vou manter a estrutura parada, não dela mesmo, mas se você quiser mudar aqui, tranquilo. Ok, tendo criado essa classe, nós vamos começar então a pegar informações a partir do meu controle para o método login, na verdade, daquela classe específica. Nós ainda não temos esse método login, vamos fazer ele aqui, deixa eu pegar, pode ser esse aqui, vou copiar esse método, que é o método de buscar que tem parâmetro, porque nós vamos precisar para o login também de parâmetro, eu vou criar ele aqui em cima, vou até colocar um comentário aqui, método login, pronto. Ok, o nome aqui que eu vou dar vai ser login, beleza, esse método ele tem que ser get ou post, ele tem que receber valores ou enviar, ele tem que enviar, quando eu quiser fazer uma verificação para logar, eu tenho que passar o que? O e-mail, o nome do usuário e a senha, então esse método obrigatoriamente ele vai ser um HTTP post. Vamos colocar aqui para ele. Ok, o que mais? Como esse controle é um controle de API, toda API tem aqui uma URL para que nós possamos acessar, correto? Então aqui a URL que eu vou colocar para ele, eu tenho que inventar ela, porque os outros métodos são padrões, então eu sei que se eu colocar lá API barra users, ele vai listar os usuários, se eu colocar API barra users em um ID, ele vai listar por ID e assim por diante, mas se eu não tenho, se eu acabei de criar um método, inventei um método, eu tenho que inventar uma rota para ele, para isso nós colocamos aqui um route, ok, e aqui eu coloco as informações, eu vou deixar somente login, então quando eu chamar o método login, ele vai criar isso aqui para mim, não preciso passar parâmetros, ah, se eu quisesse passar parâmetros, eu abro chaves aqui, coloco barra e coloco o nome do parâmetro, ok, isso aí foi mostrado e foi visto também no curso de web API, o primeiro que nós fizemos é o sistema de gerenciamento de alunos, que é simples, mas eu vou falar também sobre a forma de passar parâmetros aqui já já. Aqui então, eu não tenho que passar nada de ID, eu tenho que passar os dados que são necessários para logar, eu poderia fazer dessa forma aqui, tranquilo, string usuário, string senha, password, ok, mas não vou fazer dessa forma, porque eu quero passar uma coleção de objetos, de informações aí, é mais fácil já tendo isso já, como nós já temos no sistema web, então eu vou passar aqui um jObject, ele não vai reconhecer isso aqui, você importa a classe aqui do JSON, pronto, e eu vou chamar de form, ou de qualquer coisa que vocês queiram chamar, e aqui eu vou deixar somente o retorno, e aqui eu vou deixar ele retornando o true, ok, beleza, só para que ele não me dê erro, nem me dê nenhuma informação aqui, e vamos programar aqui o seguinte, vamos criar uma variável de usuário que vai receber um valor inicialmente vazio, um valor nulo, então string.empt, beleza, vamos criar uma variável para senha, da forma que você quiser chamar ela aí, que vai receber um valor também vazio, ok, beleza, Por que valores vazios? Porque esses valores vazios vão vir depois do que o usuário mandar, do objeto, da caixa de texto que ele preencher, para poder logar, e esse objeto eu chamei de form, que é um JSON object ali, beleza, tendo feito isso, nós vamos utilizar um dynamic, é dynamic, vou colocar aqui JSON object, ok, e esse meu JSON object, ele vai receber quem? Os dados que forem enviados, os dados que foram enviados como parâmetros são os formulários, o meu form ali, ok, beleza, isso aqui quando a gente estiver testando fica um pouco mais claro, nós fizemos basicamente isso também no outro sistema, e aqui nós vamos criar um try, digita try, pressiona tab duas vezes, para que ele crie a instrução do try catch, aqui nós não vamos precisar de uma exceção específica, você pode colocar que se algo der errado, ele retorna um bad request, e aqui você coloca uma mensagem qualquer, eu vou colocar aqui por exemplo, chamada incorreta, ok, depois nós vamos tratar isso dentro do aplicativo, então quando der uma chamada incorreta, é porque provavelmente o login falhou, então se o login falhou, ele não vai fazer um redirecionamento, ele não vai trabalhar isso ali, então vamos deixar aqui dessa forma basicamente para ele, e aqui dentro do try nós vamos programar as informações justamente para a conexão, vou retomar na próxima aula aqui então, para a gente completar e fazer esse try, que realmente vai fazer e mandar as informações para que ele possa testar esse login.